Tá, podem ficar tranquilos, tá bom? Eu errei, eu assumo, eu sei que eu errei e eu acabei me confundindo com o level máximo aqui desse mundo. Mas antes de tudo e mais do que nada, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscrever, ativar a notificação que isso é muito importante e me deixa muito feliz. E bom, meus amigos, hoje eu estou aqui iniciando mais um episódio da nossa série de Rei Piratas. E mano, 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 será, Nicolas? Será? Será, será, será. Tem que falar o que será. Será que Nicolau pegou o level máximo que precisava? Não, é. Será que Nicolau pegou o level máximo? É... Não, eu não vou falar que é Nicolau, porque daqui a pouco o pessoal fala que o nome do Nicolas é Nicolau. Mas pode chamar ele de Nicolau, gente, eu autorizo. O Nicolau já pegou. Eu tô escondido. Finge que nada aconteceu, tá certo? Não, não. Qual era a pergunta mesmo? Eu não vou, eu vou me lembrar desse dia pra sempre. E bom, família, eu vi que teve muita gente que falou lá no último vídeo, falando, ah, o João não vai dar o negócio pro Nicolas. E tipo assim, não tem porque eu mentir. É tipo assim, eu vou falar a verdade. O Nicolas, ele não chegou e falou assim, João, você me manda lá? Em nenhum momento ele falou. Eu vi que ele tava upando e eu peguei e mandei pra ele sem ele falar qualquer coisa. Porque eu já, eu já tinha falado pra ele que eu ia dar como presente. Então, tipo assim, ele, eu peguei e lancei pra ele, porque senão ele só ia terminar amanhã. Ou ano que vem. Nem é pra tanto também. Ah, Nicolau, quase isso, hein? Pronto, matei o boss. Legal que ele faz a missão e nem chama. Não, não tá certo. Tô nem aí também, eu não ligo. Agora, eu sou um level mais que você. Qual level que você tá? 1501. Eu tô 1502. Nossa, eu vou ser mal. Bom, mas hoje, então, depois de tudo, finalmente, Nicolas, finalmente, você vai chegar na última etapa do Blocks Fruit. Na última etapa, mas a última etapa é no terceiro mundo. Exatamente. Agora chegou o momento de nós irmos pro terceiro mundo. Tá preparado? Tô. E eu falei, não falei que eu ia estar com você? Não, você fala... Nicolas, você só conseguiu porque eu te dei o dobro de XP, senão você não tinha conseguido. Mas eu tô aqui. Não, mas... E você vai negar o meu... Me ajuda? Você vai falar que eu não te ajudei? Não, você já falou que você me ajudou. Mas tô falando que eu mereci. Não mereceu, não. Não merece... Não merece. Nicolas, você esqueceu, combinado? E você não tá de skin de menina. Peraí, você não falou pra quando era skin de menina. Ah, eu quero pra amanhã. Tá certo, amanhã a gente tem skin de menina. Vou ficar esperando. Se o Nicolas não colocar, eu vou cobrar juros. Juros. Vou cobrar juros. Bom, Nicolas, já estou indo. A viagem é um pouco longa, árdua. Enquanto isso, eu vou derrotar o meu que posso. Não dá tempo nem... Legal que eu nem sei. O quê? Onde é, né? Você já tá indo. Você não veio pra Green Zone? Eu tô vindo. Tô indo, no caso. Enquanto isso, eu tô derrotando mais um boss. Hum, legal. Tá feliz com isso? Aham. Parabéns. O Nicolas tá chegando ali, eu tô derrotando mais um. Aí, eu cheguei, ó. Antes de você derrotar. É, tchau. Olha, tudo tem limite, João. Esse meu negócio, a felicidade, quando você ativa na água, é melhor? Não, o negócio aí, ele não tem nada a ver, é tipo assim, com correr. É porque no dos Mink, ele deixa a gente mais rápido. Mas o do Shark, ele faz você tomar menos dano. Pra onde você foi? Eu tô aqui na frente do Diamond, que é o que fica na árvore, lá, o boss da árvore. Ah, sei. Vou derrotar ele também. Legal que ele tá indo de boss em boss, você tá me deixando, mas beleza. Não, eu tô indo pro lugar, mas é que como você demora, eu tô derrotando os boss. E onde é o lugar? No Coliseu. Hum. Ah, vai achar que eu tô mentindo. Não sei. Vai que você tá falando isso só pra chegar. Ó, eu já tô aqui no Coliseu. Eu derrotei o boss e ainda cheguei primeiro que tudo. Tô aqui também, ó. Tá tendo na minha cara. Mas o negócio é o seguinte, Nicolas. Vamos lá. Pra você... Você vai ficar me batendo? Perdão, parei. Pra você ir pra uma nova... Pra nova ilha, você vai ter que meio que seguir uma missão. Aceito. Como assim, aceito? Aceito é a missão, é o que você falou. Tá bom. Pra ir, a gente precisa, né... É... Meio que fazer uma missão, vamos dizer assim. E pra poder fazer essa missão, essa missão se chama King Redhead. É... A gente precisa falar com o NPC que ele tá aqui. Tipo assim, quando tu entra no mapa, já aparece um negócio roxo ali em cima escrito. Que no caso é esse NPC aqui, ó. E pra poder a gente conseguir ir pra esse mundo, pro terceiro mundo, a gente tem que ter feito a missão do Coliseu que a gente já fez. Então a gente vai falar com ele aqui. Ele vai falar que ele está triste. O que que foi? Qual seria a missão do Coliseu? A missão do Coliseu é aquela que... É aquela que a gente derrota o Doffla. Daí a gente vai lá, faz a sequência lá das letras. Ah, sim. Bom, e agora a gente tem que derrotar esse cara aqui. Mas, ó, não adianta a gente derrotar junto. Porque, tipo assim... É isso. Ele vem pra cima sem... O Nicolas sempre. Desculpa, 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 desculpa. Mas, tipo assim, o que é engraçado, Nicolas, é que a gente não vai conseguir derrotar esse cara. É... É, e ele vai escolher um de nós aleatório, ó. Ele escolheu eu. Aí a gente vai, tipo assim, vai ter que derrotar ele sozinho. Até você vir ver a animação aqui. Ah, não. Gente, antes de tudo e mais do que nada, esses caras aqui são os dois desenvolvedores, ou administradores, ou donos, enfim, do jogo. Então, mano, mas olha, olha, olha essa batalha, velho, de Dark Blade. Olha isso, mano. Hum, tá mó louco. Você tá assistindo? Tô. Foram só eles que fizeram, foi? Foi. Eu acho que foi. Não, deve ter ajuda com o pessoal, mas... Olha essa batalha. Aí o Heep Indra faz o que agora? Nossa, ele vai soltar a habilidade. Nossa! Cara, o Heep Indra é muito forte. Tem como a gente enfrentar ele no terceiro mundo. O Heep Indra é um negócio meio absurdo, hein? Mas eu acho que a gente vai... Eita, ele sequestrou o maluco e foi embora. Falha! Caraca, eu não sabia não que dava pra fazer essa animação no jogo. Tá muito louco. Pra mim, você tá aqui junto comigo no... No... No café. Café, 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 café. E aquela espada? Eita, apareceu um recado aqui. Não, aceita, aceita. O café, Nicolas... Pera, a espada é uma Dark Blade. Ela é com Robux. Se você for ali em menu, em loja e descer ali pra baixo, você vai ver uma espada chamada Dark Blade. Ela custa 1.200 Robux. Hum, legal. Eu tenho ela um dia. Se você quiser, eu te mostro ela. Aceita. Bom, mas vamos lá. Você tá preparado? Você tá preparado? Porque agora vai se despedindo aí. Vai se despedindo. Uma coisa. Lá vai ter café? Lá vai ter o café, mas o café é diferente. Mas é bonito assim? Ah, é uma mansão. Então bora. Agora, que eu já quero estar lá. Não, mas vai se despedindo. Tá dando tchau pro pessoal? Ô, calma, João. Pelo jeito, você que tá com a pressa. Eu não tô com pressa, não. Se você for no modo mais lento que tiver e ativar seu negócio de velocidade, você ainda vai chegar mais rápido que eu. Pronto, tô aqui te esperando. Ah. De humilde. Pera. Deixa eu ver. Consegui comprar uma cor de haki. Agora qual eu não sei qual que é. Ah, peguei haki dourado. Como é que eu pego? É só você falar que esse cara aqui custa 1.500 fragmentos. Você tem fragmento? Tenho. Tô com 16 mil. Peguei o haki amarelo. Oxe, como é que você tá com tudo isso? É, não sei. Pegou? Desativa e ativa o seu haki de novo. Aí, ó. Ah. Ah, é o mesmo. Nossa senhora. Mas tu achou que seria o quê? Bom, Nicolas, depois de ter feito lá, ter visto tudo essa animação e tal, a gente vai vir e vai falar com o capitão aqui, ó. Tá vendo? Tô. E depois de hablar com ele, confirmar tudo, ele irá nos levar para o terceiro mar, o terceiro Sia, o Tirde Sia, o terceiro do terceiro do primeiro, o Brabússimo. E pronto. Embora. Seja bem-vindo ao terceiro mundo. Olha isso, que coisa linda. Oxe, já tá diferentão. É. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui tem as frutas também, para eu pegar ou não? Tem, tem as frutas, mas elas não estão aqui nessa ilha. Ah, sim. Essa daqui é a primeira ilha, tipo, é a ilha primária daqui. Aí tem as outras ilhas. E, tipo assim, Nicolas, é que o chicote estrala. Tipo assim, para a gente pegar a Logie aqui, para você ter uma noção, para pegar a Logie desses personagens aí, desses primeiros personagens que você está vendo aí, a gente teria que ter 52 de Logie a mais. Então, tipo assim, a gente teria que ficar lá até level 1552. Tenta enfrentar ele sem usar a Buda, para você ver. Posso usar o Haki? Pode, pode usar o Haki. Só não pode usar a Buda. Você pode fazer o que você quiser, ao menos usar a... Agora continua. Vai indo. É que tu também, tu tá com o PVP quase no máximo, né? Eu coloquei no máximo. Então, mas ó, daqui a pouco acaba o seu Haki da observação. Vai lá. Cadê ele? Vai no outro. Eita, eu coloquei errado. Aí, ele ativou o negócio. Agora vai mais um. É que, tipo assim, por enquanto, tu ainda tem os recursos. Eu quero ver quando acabar. Olha o dano que eles dão. É, arranca bastante, viu? É, e tipo assim, isso que tu upou a tua vida e tal. Mas, mano, é bem complicado de upar. Isso que o Nicolas ainda fez, tipo assim, a melhor escolha pra cá, né? Vamos dizer assim, ele upou estilo de luta e upou vida. Agora imagina a gente quando tava, tipo assim... Porque quando a gente tava nessa época, Nicolas, todo mundo que entrou, por exemplo, é... O level máximo era 1500, 1525, 1433. Cara, eu nem lembro qual era o level máximo na época. Mas imagina, todo mundo, Nicolas, todo mundo, com os status tudo igual. Tipo assim, então era fruta igual, vida igual e estilo de luta igual. Tipo, tudo igualzinho porque já tava no máximo, entendeu? Não tinha como... Porque agora, como o nosso level máximo é 2100, então, tipo assim, vão ficar três habilidades 2100. E na época, então, tipo assim, quando a gente veio pra cá, a gente sofreu, hein? Agora que tu tá, tipo assim, um pouquinho mais forte, tá mais tranquilo. Mas, ó, espero que você aproveite agora sua nova casa. É... A partir de agora, a gente, né, o caldo começa a engrossar, a gente começa, tipo assim, vamos dizer que a gente já passou... Eu não digo 60%, mas eu digo que a gente já passou 50% do Block Street. ainda falta muita coisa pra eu passar pro Nicolas, pra ele aprender e pra daí sim a gente fazer de verdade a nossa batalha. Mas, family, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O Nicolas conseguiu. Pra quem torceu por ele, ele tá aqui. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Fogo.